e fala galera samurai na área olha só dia 17 agora próximo às a partir das 19 horas temos um encontro marcado aqui com você exatamente com você mesmo mas só aqueles que se inscreverem até o dia 13 tá bom pessoal é só Yangui e NGK vão estar aqui no nosso espaço aqui ó nesse espaço maravilhoso aqui ó sim aqui mesmo será realizado o nosso workshop então tragam as suas dúvidas para quem não conhece Yangui e quer saber mais vou deixar marcada a página deles tragam todas as suas dúvidas nós vamos abordar temas que são relevantes agora para nossa atualidade tá e é isso aí galera vem só vem só vem mas não deixe de se inscrever tá só será permitida a entrada de pessoas inscritas a samurai mas quem vai poder se inscrever para esse workshop todos vocês aí que estão nos assistindo tá vocês clientes vocês entusiastas os mecânicos colega todo mundo ó espaço aberto porém as vagas são limitadas por isso é importante correr aí para se inscrever